Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí mais uma fonte que eu vou passar a usar nos guias do meta. O GamePress resolveu voltar a ser aquela fonte mais confiável de conteúdo de Shadowverse, né? E, enfim, eu tenho um certo carinho pelo GamePress, porque foi o site que eu usei pra acompanhar, pra ter as minhas primeiras decklists, né? Quando eu tava começando a jogar. Não tinha muita fonte, você tinha o post do Reddit começando ali, e o GamePress como uma fonte mais confiável aí, né? O GameWith também tinha na época, deixa eu tirar minha cachorra do meu colo, porque ela tá querendo pular aqui, vai lá, isso, então pega o microfone, isso. Então, basicamente, assim, era uma época que o GameWith em si não tinha tanta afinidade também, né? Não tinha tanto conteúdo assim, o GamePress acabava entrando como esse grande compilador de listas de torneio, né? E aí a gente tem agora, né? Parece que eles estão voltando a fazer um trabalho assim mais forte ali, né? É claro, o único porém que a gente tem é o seguinte, o GamePress, ele tá se baseando no Shadowlog, né? O Shadowlog, a gente sabe que é uma pilha de dados manipulável, né? Mas eles fizeram aqui um trabalho interessante graficamente, né? Eu vou ficar de olho nesse trabalho, vou ver, vou comparar, confrontar contra as fontes, acho que agora eu tenho condições de talvez usar o Shadowlog de novo, né? Não o Shadowlog em si, mas esse compilado do GamePress, porque agora eu tenho umas quatro fontes pra confrontar as fontes do Shadowlog, né? Então a gente tem, já tem mais como desfazer algumas distorções dos dados do Shadowlog, tendo o Mana Surge GameWith, o compilado do Shao Ken, do Team Omnus, né? Então a gente consegue basicamente desfazer qualquer distorção proposital provocada por algum player, né? Que coloque esses dados aí no Shadowlog. E aqui ele tem um gráfico bem interessante, né? Um chart bem, muito bem feito aqui, um quadro bem feito ali, ilustrando aqui nesse diagrama ali como é que tá o meta, né? Que matchup é favorecido contra qual? E tudo isso se baseando nos dados mesmo do Shadowlog, né? Aqui tá dizendo já, né? Que eles se baseiam realmente no Shadowlog, mas graficamente algo muito mais amigável, né? De se analisar aqui. Tem o report do Rotation, né? O report do Rotation tem essa chart já aqui, né? Tá, agora finalmente veio. Como vocês podem ver, por exemplo, a gente olha aqui, visualmente você já consegue sacar que o Agroforest é o deck com menos matchups complicados, né? Ele tem apenas o Puppet como matchup complicado, os outros são levemente favorecidos ou even, né? Como diriam, né? Que é equilibrado. Majorange Forest, enfim. É claro, evidentemente eu, vocês viram, né? Nas minhas duas runs do Grand Prix, de Summit Tenko até agora eu tô invicto contra a Agroforest, né? E se eu não me engano eu peguei uns três já. Mas o favorecimento, se eu não me engano, não é tão grande contra a Tenko, né? Tenko aqui, é. Que eles separam o Summit do Tenko, né? Então assim, tem esse pequeno problema aí, né? Que o Shadowlog separa o Summit do Tenko, né? Mas como vocês podem ver, o Tenko assim tem um leve favorecimento, o Agro, né? Eu acho que ficaria mais por aqui mesmo, o Summit Tenko, né? Como comportamento de deck ali, ele ficaria mais próximo do Tenko, né? Eu só acho, por exemplo, que o Summit Tenko, ele tem um menos um e meio, né? Não menos dois nem menos um contra a Chimera, né? E aí ele deve ter realmente um menos dois contra Lionhaven, né? Mais ou menos uma média dos dois arquétipos. Como vocês podem ver, tem a legenda aqui super bem explicada, né? Pra gente ter mais ou menos uma noção de que o Matchup é favorecido contra qual, né? Só não tomar cuidado, por exemplo, porque aqui nessa chart, né? Mais três é tudo pra cima de 65%, né? Toma cuidado quando você vê o mais três aqui, né? Pode ser um exagero do Shadowlog, tá? Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas de resto a gente tem bastante coisa aqui, né? Tem tabulado aqui, por exemplo, né? O principal uso de classe aqui é do G. Rooney, né? São 12.400 vezes usado o deck aqui. Enfim, todos aqueles dados que a gente tinha no Shadowlog, eles estão apresentados de uma forma bem mais amigável aqui com os Matchups já colocados aqui lado a lado, né? O ranking das classes é muito mais bonito, né? Muito mais intuitivo aí. Como vocês podem ver aí, o Raven é a terceira classe mais usada, né? E o Rooney era o mais usado, hein? Vejam vocês. Até agora a Kimera Rooney não tá tendo vida fácil contra mim, né? Eu não peguei um, é bem verdade, mas... Eu tô acostumado a jogar contra o deck, né? E o Summit não se dá tão mal contra ele, né? Mas enfim, é mais pra... Eu não vou fazer um outro Guia do Metal ou coisa assim, porque eu acho que as informações que eu coloquei lá, elas ainda estão atualizadas, enfim. E estão funcionando, inclusive, né? Eu consegui fazer 2.4.1, inclusive por causa daquele estudo que eu fiz, né? Eu dou pra prever certinho o que ia acontecer no meta. Mas enfim, tá aí mais uma fonte, né? Ela é baseada no Shadowlog, repito novamente, não é tão confiável assim, né? Mas... Se você tiver outras quatro fontes pra confrontar, pode ser uma fonte de informações interessantes, principalmente por trazer esse resumão de Matchups, né? Isso é muito legal de você ter de forma facilitada, né? Você olha, por exemplo, no Grand Prix, tem muita gente jogando com Deck X, né? Então eu quero saber que Deck countera aquele Deck X. Aí você olha nessa chart aqui e tem mais ou menos uma ideia, né? Ah, por exemplo, agora tá aparecendo um monte de Tenko. Eu vou counterar o Tenko com o quê? Com Chimera, né? Ou com Lionhaven. O problema é, eu pego o Lionhaven, eu vou me ferrar contra a Forest, né? Por isso que Lionhaven não tá aparecendo pra counterar o Tenko, né? Me ferro contra a Puppet também, então é um grande problema. Ah, então eu vou pegar o Chimera. Tá, mas o Chimera, ele se dá mal contra a Agroforest, que tá aparecendo aí também, né? Contra o Tenko. E ele se dá mal contra o Midrange Forest, contra um Surge, contra Lionhaven também que pode aparecer. E dizem que ele é bom contra o Tenkohaven. Eu consegui counterar, mas não. É verdade, ele é bom, tá? O problema é que se você pegar o Chimera Rune agora, né? Porque a gente vai ter aí um meta que vai ficar assim, Lionhaven caçando o Summit ou o Tenkohaven. Não, o Summit, Tenko ou o Raven, aliás. Isso aqui são dois... Esses dois decks são, na verdade, de um só. Você tem que fazer uma média entre os dois dados pra achar o deck aqui, né? Mas assim, vai ficar um Lionhaven caçando o Summit, Tenko. E aí o ponto é, pro Agro isso é perfeito, porque o Agro é favorecido contra os dois. E aí você de Chimera vai acabar sendo counterado por tabela, né? Então, legal que, assim, essa análise eu fazia antes, vendo partidas de torneio e tudo mais, assim. Agora é bom ter uma ferramenta de apoio pra você, pelo menos, né? Também que queira ver uma atualização mais rápida disso daí, né? Às vezes não tem torneios, não tem tanta gente jogando pra você analisar. Às vezes vale a pena dar uma olhada nessa chart aqui. Como eu disse, tem que tomar cuidado, porque já foi manipulado antes o Shadowlog, mas ainda é um gráfico bem útil pra você ter ideia, mais ou menos, de qual deck bate em qual. Então, basicamente, é isso, gente. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Deem uma olhada lá, é bem interessante, principalmente no Grand Prix, que a gente geralmente tem um comportamento cíclico de meta, né? Um deck aparece pra counterar o outro, e aparece um terceiro pra counterar esse que counterou o primeiro, né? Isso vai acontecendo de forma cíclica, né? É legal você prever em que momento você tá do meta, pra você escolher o seu deck. O Summit aqui foi a minha... O Summit Tenko foi a minha escolha. vem sendo bem consistente nesses dias aí. E mesmo hoje, que seria o pior dia dele, se deu bem, né? Então, basicamente, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.